Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para vocês terem uma noção vou disputar contra a galera da mais um filme a gente vai fazer essa disputa lá para a galera da TV é não sei qual é que eles vão fazer lá vai o que vai a motor vai a motor já sabe quem fala de carro a boa fala de carro poderia ser motor de outra coisa sei lá é tipo assim o motor a onda dessa assim a gente vai lá vamos ver como é que vai ser vai ser legal vamos ver quem vai ganhar essa disputa com certeza vai ser nós desocupados não sei de lá porque lá eu não dirijo é mas esse negócio de caixa já ficava no bate-bate no parque não é maluco aí E aí E aí a gente tá perdido no estacionamento a gente não sabe onde é que fica o o shopping velanista não tem o segurança shopping rico né pai shopping rico não precisa de segurança não é só não tá procurando onde é que fica o kart não sabe onde é que fica o kart E aí E aí Chegou Chegou nenhum Ninguém Aqui mesmo Viado Você vai usar esse carro para correr aí E aí E aí Você vai mostrar o nosso time aqui É para completar você é desocupada Contra quatro São quantas mulheres? Um a duas Três Três Seu ponto de vista Ele viu três mulheres Vai E aí moçada a partir de agora já está na hora de desafio do Bahia motor de carro Vocês estão aqui no kart que está na vista ao meu lado tem os dez ocupadas e tem também mais um filmes você que está em casa se preparem porque a galera já está todo mundo aqui não é isso? É É Sim Tá vendo não é? 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 Então bora Vai começar a aula do nosso time do Bahia motor Cadê bora? Quem é quem? Quem é Leo? Eu sou quem? Ele é a Barbie A Suzy pô Eu sou morena Tá ligado? E eu Vem com a galera aqui Esse é o nosso diretor ele que representa aqui Ele é diretor Eu sou diretor também Mas não sou diretor da mais um filmes Ah eu pensei que é ele Você pode vender isso aí Então é Mais um filmes com quantos A gente tem É menos que dez ocupadas É Eles começaram depois mas passaram a gente Eles começaram depois mas já passaram a gente É tipo na corrida tá ligado? É tipo na corrida tá ligado? É tipo na corrida É tipo na corrida Mas a gente vai se vingar agora na corrida A gente prestou assim um pouquinho de escrito pra ele entendeu? Com a menina da moça Vocês são na mãe rapaz? Pronto então tem uma mulher na equipe Tem que ter Lá também tem Agora que você tá Eu morro aqui Ah tá Eu não entendi eu senti que teve uma maldade Mas o que é ser mulher? Defende né A pessoa não nasce mulher dizem os estúdios Se torna mulher Olha a cabeça de minha cabeça eu nunca veio Tá tão grande Cadê vai pra ver? Porra Qual foi? Esses caras tem a cabeça grande da desgrama aí Pega a outra ali pô Troca a outra ali ó Ai Amigas até a cabeça Por favor Tá passando Tchau 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 Tchau